O Verbo Vivo Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos Seus Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu E agora quem diz que Tu és? Um profeta, um magistrado qualquer Teu Espírito me revela quem Tu és Ungido de Deus Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sobre esta rocha, Tua igreja está Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Rocha inabalável, outro igual não há Igual não há Diga O Verbo Vivo viveu entre nós Filho do homem, Filho de Deus Corando os enfermos, livrando os cativos Era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos Seus Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu E agora quem diz que Tu és? Um profeta, um magistrado qualquer Teu Espírito me revela quem Tu és Ungido de Deus Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sobre esta rocha, Tua igreja está Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Rocha inabalável, outro igual não há Diga mais uma vez, diga Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sobre esta rocha, Tua igreja está Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Rocha inabalável, outro igual não há Igual não há Ah, ah, ah